Bom dia, boa segunda-feira para todos, última semana do mês, última semana do mês, 2024 Já aproximando rápido, tão rápido, cada vez mais rápido Ensinamento de Meishu Sama, função da cabeça e toxinas Publicado no livro A Arte do Jorei, editora Nuczorins, traduzido pelo reverendo Minoro Nakahashi Tipos de toxinas Existem toxinas leves e fáceis de serem eliminadas Já há outras a cuja expulsão se torna mais difícil, por serem muito pesadas Estas, bastante densas, tendem a concentrar-se na parte do corpo das quais se faz maior uso Assim, quem sempre utiliza, por exemplo, os nervos dos ombros Apresenta solidificações nos braços e nas costas As quais, pouco a pouco, vão descendo até se alojarem nos quadris Mesmo quem dispende muito esforço ao ministrar de orei Pode acumular toxinas nos braços, uma vez que está forçando o nervo dos ombros É também relativamente fácil que a solidificação ocorra nas costas Pelo mesmo motivo A partir daí, é o caminho certo para que essas mesmas toxinas se alojem nos quadris É a lei da gravidade Ela tende a descer Toxina Joreia-se Ele fala, né Braço Bem relaxado, sem forçar Se você, por exemplo, ministrando o joreio Assim, muito esticado O braço Acaba forçando O nervo Então acumula toxina no próprio braço Além de enfraquecer a luz Porque forçando Joreia, quanto mais leve, mais relaxado a pessoa tiver Melhor, mais luz vai fluir Então, prestar atenção, né Nesse ponto, a hora que estiver canalizando o joreio Causas da falta de ar A falta de ar pode ser causada por toxinas acumuladas nos quadris, nas costas, em volta das costelas e embaixo dos braços Aí, a pessoa manda a mensagem Ministro, qual é o ponto focal para a falta de ar? Eu falo, não sei Tem que procurar, né Pode estar no quadril, nas costas, embaixo do braço Como ele fala aqui Em volta das costelas Tem que procurar, nesses locais que ele fala Onde é que tem solidificação de toxinas Ou febre Aí, achou o lugar Esse lugar é o ponto focal Tem que procurar Não existe fórmula Ah, pra isso é ali Pra isso é lá Pra isso... Não Se fosse fácil assim É uma maravilha Fazia uma tabela Com os pontos É, era uma maravilha Mas não é assim Tem que procurar Procurar mesmo Encontrar Ministrar joreio No acúmulo de impurezas Nessas regiões Está também a origem da bronquite Muitas pessoas têm esse problema Bronquite Pode ser nos quadris Pode Pode ser nas costelas Pode Pode ser nas costas Pode Pode ser embaixo do braço Pode Tem que procurar Às vezes é um pontinho Às vezes Pequeno, viu Pequeno Porque é como Ponta de iceberg Entre uma costela E outras vezes Fica assim Pontinho Pontinho assim Você passando a mão Percebe Tem um pontinho Mas esse pontinho Que dá pra fora Significa que dentro Tem Bola Fica pressionando Ali Pulmão Tudo Entendeu Então ali tem que Ministrar bastante Norei Pra desfazer Dissolver Essa toxina Ela sai Sai A pessoa vai melhorar Extraordinariamente Com o braço Bem relaxado A mão relaxada Os dedos Curvados Unidos Não é assim Dedo unido Sem forçar Se você forçar Pra unir Já atrapalha Então Naturalmente Também Não forçar Pra fazer assim Naturalmente A mão faz Ela faz isso Ela é bem relaxada Ela dobra Não fica assim Assim você está forçando Né? Tudo isso é muito importante Pensamento Deve estar bem leve Por isso Antes De ministrar Jorei É aconselhar Uma pessoa Entrar Num estado Espiritual De calma De tranquilidade O efeito É muito maior Você vai focar Naquele pontinho Que descobriu Imaginar Que a luz Está penetrando No lugar E atravessando O corpo Da pessoa Indo embora Infinitamente É assim Que é O joreio Né? Vai dar Efeito Maravilhoso Maravilhoso Mas se você Ministrando Joreio E fazendo Outra coisa Pode esquecer Conversando Ababah Ababah Porque não está Focado No que deveria Estar Né? Se bobear Conforme está Conversando Mão Até abaixa Esquece Que está Ministrando Joreio Né? Por isso a importância da concentração, para você ajudar verdadeiramente a pessoa que está precisando, precisando de ajuda. Como todas essas toxinas desceram do pescoço e da cabeça, toxina está nas costelas, nas costas, ele falou, nos quadris, ele falou, desceu do pescoço e da cabeça. Precisa cuidar também, porque onde está a origem, né? Vem de... Sabe aquele mapa de estradas, que tem várias interligações, tudo? Lugar onde toxina anda, também tem via. Eu verei, chamava de toxivia. Tem outras que chamam de rota das toxinas, né? E às vezes, nesse caminho que a toxina percorre, ocorrem entupimentos pela própria toxina. Aí ela para de descer e fica ali onde... Por exemplo, ela está descendo para vir para o quadril, para a barriga, alguma coisa, tem entupimento no caminho, ela começa a ficar aqui, começa a apertar o fígado. Aí a pessoa fala, ai, tu com problema no fígado. É essa toxina. Pressionando o fígado, não trabalha direito. Mas tem um monte de problema. Pode dar infecção, um monte de coisa. É preciso, em casos de bronquites, ministrar não só o jurei nas costas, em volta das costelas, embaixo dos braços, mas também ao redor do pescoço e da cabeça, que ele diz que é de onde se originam essas toxinas. Ah, em que lugar? Tem que procurar. Procurar. Entendemos. Vou fazer em tudo, né? Mas se achar, ponto. É muito mais rápido, muito mais eficiente. A pessoa que está comprando kit vai melhorar muito mais rápido, viu? Agilidade. Como já falei em outras ocasiões, quem tem dificuldade para subir agilmente uma rampa, ou sente falta de ar e peso nas pernas, é porque tem toxinas acumuladas na região do cóccix. É preciso pôr o ministragem de orelha nesse local. Muitas pessoas têm toxina ao redor do cóccix. Você mesmo pega o dedão assim, passa, vai ver que tem, é tão endurecido ali. Parece que tem a pele, né? Embaixo da pele parece que tem uma coisa dura. Ali, grande, às vezes parece uma placa que tem ali. Pode olhar, pega, aperta assim. Vai ver, tem, quase todo mundo tem. Então, as pessoas, quando vão subir uma montanha, uma rampa, você tem que parar para respirar. Aí, acha que é problema no pulmão. Não é toxina do cóccix, do centro dos quadris. Vai ficar com as pernas levas. Porque trava as pernas da pessoa. A pessoa tem dificuldade para andar. Aí, tem que fazer tanta força para se locomover, que força o pulmão, claro. Coração, tudo. Força. Aí, trabalha muito. Uma hora ele fala, para. Deixa eu descansar. É preciso, pois, ministrar alto joreio neste lugar. Pega a mãozinha, põe atrás, faz alto joreio. Não precisa nem pedir para ninguém. Dá para alcançar. Se você localizou o lugar certinho, pode fazer até com a ponta dos dedos. Concentra mais a luz num lugar só. Ela ganha em intensidade. Eu, por exemplo, tenho corpo e especialmente os quadris muito leves. Por isso, embora com 70 anos, quando vou tomar um trem ou um bonde, sempre sou o primeiro a entrar e o faço naturalmente sem empurrar ninguém. Assim ocorre porque estou livre de toxinas, o que não acontece no geral com outras pessoas, que por terem muitas impurezas acumuladas, são bem mais lentas que eu. O mesmo ocorre quando estou escalando montanhas ou subindo colinas em companhia dos mais jovens. Preciso me controlar para que possam me acompanhar. Na verdade, o que me torna assim tão ágil é o fato de eu estar constantemente auto-ministrando joreio, nos quadris, no cox, ao redor. Não quer dizer que é diretamente na pontinha do osso. Ao redor dele. Às vezes mais para baixo. Tem um osso, que é um osso que a gente senta em cima. Chama isquio. Quando senta, ele tem embaixo da narra, entre o fêmur, tem um osso que chama isquio. Ali junta também, bastante. Junta. Pode olhar assim, se apertar dói. Apertar por baixo assim, se apertando, fala, nossa que dói. Aí, faz joreio. Senta meio de banda na cadeira. Faz joreio. Autojoreio. Importante, vir e ir. Bom, onde tiver, precisa. Hoje em dia, o ser humano tem tanta toxina pelo corpo inteiro. Mas tem local, tem lugar que é principal. Meshussama fala. Pescoço, ombros, cabeça. Porque a maioria se origina daqui. Muitas subiram dos rins. Então, ao redor dos rins. E conforme a situação em outros locais. Mas esses que eu falei, ombro, pescoço, cabeça, rins. Sistema urinário, rins, bexiga, ureté, uretra. Sempre cuida, viu? Cuida. Cuida. Pega assim, altura do cotovelo. Essa altura, joreio. Tá? Atrás, se não conseguir, pede pra alguém fazer. Portanto, quem não for capaz de agir com destreza ou subir depressa uma colina. É porque tem muitas toxinas no quadris. Daí a causa da sensação de dor, de opressão, de falta de mobilidade. Devem, por isso, todos os que tiverem esses sintomas, auto-ministrar de orelha no local. Com certeza, vão sentir uma melhora muito grande. Muito obrigado. Uma ótima semana pra todos. Até as 18 horas. Estarei aqui, novamente, na oração das 18. Muito obrigado. Até mais tarde. Tchau.